Muito bom estar com vocês, vocês aí em Passo Fundo, acredito, e eu aqui em Brasília. Obrigado pelo convite. Bom, o Paulinho já me apresentou, né? Eu optei, nessa fala inicial, mais do que fazer um balanço político das eleições, apresentar alguns dados, algumas informações que por si só já nos trazem um balanço, que o próprio recorte do que a gente vai apresentar é um balanço, né? Mas ele nos traz muitos elementos para a gente fazer de maneira mais coletiva um balanço político do processo eleitoral, né? A gente sabe que sempre um balanço político num processo tão complexo como são as eleições municipais no Brasil é sempre muito difícil. Eu acho que as eleições municipais têm uma dinâmica muito diferente das eleições, vamos chamar assim, nacionais, né? Até porque as disputas no âmbito nacional, seja no parlamento, no executivo ou no próprio parlamento executivo estaduais, é muito diferente do municipal, né? Então, teve muito partidos que no parlamento federal nem se conversam, estão coligados no estado, né? Então, essa foi a primeira eleição nossa, que não foi permitido as coligações, as coligações nas proporcionais, esse é um elemento que a gente vai precisar avaliar melhor mais na frente, né? Então, o que nós temos? Assim, nós estamos ainda em processo eleitoral, né? Tem 57 municípios em segundo turno, né? Que estão em segundo turno. Desses 57 que estão em segundo turno, o PT está disputando em 15 municípios, o PSDB em 14, o PMDB em 12, o PSDB em 10 e o Podemos em 9, né? Aí tem um elemento importante que não é, não deixa de ser significativo que o PT esteja disputando em 15 municípios o segundo turno. E aqui, quando fala disputando, é cabeça de chave, tá? Não tem a ver com coligação, se for pensar nas questões das coligações, estende bastante, né? E nós temos ainda 102 municípios sob júdice, processo eleitoral, né? O que que talvez a gente possa, talvez podamos até afirmar, né? Que nesse ano, nesse processo eleitoral, o nosso eleitorado foi moderado, moderado, né? Que a onda do aquele voto apolítico, entre aspas, né? De empresários, sem experiência política, que pegou muito o PT, aquele 2016, e o... E a... E acho que a parte mais visível desse voto foi o Dório, eleito no primeiro turno, né? E também se estendeu a 2018. Parece que essa onda terminou agora em 2020, né? Porque o que se apresentou como a grande maioria de eleitos, na vereança a gente não tem ainda muita essa informação, mas para as prefeituras, o que vingou mais foi a tradição, a chamada experiência, né? Então, políticos tradicionais, políticos que já tiveram experiência de gestão, etc., né? Foi um pouco esse perfil, mas o que o eleitorado buscou novidades. Então, o discurso pela entrada para a nova política, teve... Nessa eleição teve pouca... Muita pouca repercussão, né? E... Mas teve uma... O que teve maioria foi disputas entre políticos já testados em outros momentos, tanto em termos da administração como processo eleitoral, né? O bolsonarismo clássico, assim, não vingou nessas eleições, né? O bolsonarismo, isso não quer dizer a direita, etc., né? O bolsonarismo, praticamente, as candidaturas mais visíveis do qual ele apresentou apoio, a figura dele, foram derrotadas, né? Só que assim, poderia pensar nos últimos décadas, assim, como que o nosso eleitorado se comportou, né? Isso, acho que envolveria uma análise depois, né? Teve o período de 2006, 2010, e também incluindo aí 2014, que 2008 teve um forte componente de renovação, sim, o voto no Lula e tal, tinha vários componentes, mas esse componente do sono, da utopia, estava muito presente. Depois foi o da melhoria de condição de vida, foram os grandes debates no processo eleitoral, né? Em 2015, em 2014, acho que é importante ele dizer, que teve uma vitória eleitoral, com a vitória da Dilma, mas nós tivemos naquele processo eleitoral já uma derrota política, que nem sempre vitória eleitoral significa vitória política. Nós tivemos uma vitória eleitoral, mas o processo eleitoral foi uma profunda derrota política, né? Em 2016 e 2018, vem aquele processo todo, que se confunde muito com o bolsonarismo, mas talvez não seja só isso, né? Que o eleitorado foi para as candidaturas apolíticas, de extrema-direita, chamadas antissistêmicas, etc. E aí, vai, eu acho, uma pergunta para nós, eu estou, mas estou, desde o processo eleitoral, eu vou estar antes, estou na própria questão da construção do Bolsonaro, da candidatura do Bolsonaro, né? Nós sempre nos colocamos no campo do antissistema, sempre a gente se colocou como antissistema, né? O que que aconteceu com a gente, que vem o Bolsonaro, extrema-direita, tudo que ele representa, com discurso antissistema, e ele é visto pela população como candidato antissistema. E nós passamos a ser as candidaturas, ou as pessoas que defendiam o status quo, né? Eu acho que isso é uma questão importante para a gente entender a luta política hoje no Brasil. Em 2020, eu acho que a gente teve, sim, um voto, como eu falei no início, mais moderado, assim, né? Que se explicitou em eleições do centro, mas mesmo em alguns casos, assim, que em eleições de pessoas de partidos de esquerda, foram de pessoas, entre aspas, moderadas, tá? Então, meio que esse campo aí, que talvez possa mostrar uma certa cansaço da população em relação a essa, entre aspas, polarização. Engraçado, tu coloca, fala muitas coisas, entre aspas, né? Dos 100 maiores municípios, que governam 55% da população, nós tivemos uma presença forte em UDB, PT e PSDB, que sempre foi o trio do nosso sistema partidário. Só que entraram nesse trio mais dois partidos, se é a internalizar essas 100 maiores cidades, que representam 55% da população, né? Que foi o DEM e o PSDB, PSDB do Kassab, né? E eu tenho que ficar muito atento, porque ele teve um crescimento bastante grande em termos de votos, não só de eleitos, eleitos, mas de votos. Então, hoje, se você pegar o resultado das eleições municipais, você tem no núcleo daqueles sustentam o nosso sistema político, que tem força pelo sistema partidário, desculpe, PMDB, PT continua tendo, PSDB, DEM e o PSD. O bolsonarismo está disputando o segundo turno em sete cidades. Três no Nordeste, dois no Centro-Oeste, um no Norte e um no Sul. E aí tem alguns bolsonaristas envergonhados, né? Então, um pouco esse é o quadro. Ixi, já quase terminou meu tempo. Então, deixa eu passar para... Não, fica tranquilo, ainda tem uns 15, 20 minutos, fica tranquilo. Então tá, então vamos... A esquerda como esquerda, nas capitais, no primeiro turno, não elegeu ninguém, né? O Centro elegeu Campo Grande e Palmas e a direita 5. BH, Curitiba, Florianópolis, Natal e Salvador. Tá, presidente? Como que foi a eleição para vereador? Para vereador. Esses dados, esses dados todos aqui, eles estão num estudo que o Inesc está na nossa página, inesc.org.br, perfil das candidaturas eleitas. Então, tem várias informações lá, tanto em relação ao momento das candidaturas, como ao momento da eleição, né? Em termos de vereadores, tá? Fazendo essa separação entre centro, direita, esquerda, né? E para essa classificação nós usamos o que o site Congresso em Foco define como partidos de centro, de direita, de esquerda, né? Em termos de vereadores, tá? Quem mais cresceu em relação aos eleitos de 2016 e 2020 foi a direita, tá? Que saiu de um patamar de 44% dos eleitos em 2016 para 53% em 2020. Depois, da onde que veio esse crescimento? Quem que perdeu? Lógico, foi o centro, que saiu de 28,8% para 25,6%. Então, em termos de vereadores, diferente que em termos de prefeituras, em termos de vereadores, o centro perdeu bastante votos, né? E bastante cadeiras. Quem ganhou foi a direita, diferente em relação aos executivos. A esquerda, em 2016, saiu de um patamar de 26,4% para 21,78%. Então, teve uma perda significativa de vereança. Aqui, foram mais perda em relação de vereadores homens do que mulheres, como nós vamos ver mais lá na frente, tá? Mas teve um crescimento significativo em termos de uma vereança, portanto, do parlamento municipal da direita, que cresceu quase 9%. O centro perdeu em torno de 3% e a esquerda perdeu em torno de 5%. Então, a disputa no parlamento, ela vai estar bem polarizada com a direita nesse momento, o próximo eleitorado, né? A gente ainda não tem, nós vamos fazer um perfil no INESC, quem que são esses vereadores da direita? Porque a gente sabe, é uma coisa que a gente quer pesquisar, se tem a ver com o fundamentalismo religioso, né? Porque a bancada chamada da segurança, que são de policiais, não que tem o discurso da segurança, mas basicamente as candidaturas com perfil profissional que atuam na área de segurança, juntando vereador e prefeito, elegeu um pouco, em torno de 3% do que eles tinham como candidatos. Então, não está vindo, essa direita aqui não está vindo desse pessoal da área da segurança, né? Talvez o fundamentalismo religioso, não tem que pesquisar melhor, tá? Bom, daí, indo para essa questão da Câmara dos Vereadores, né? Porque geralmente a gente trata muito dos dados em relação ao executivo, principalmente nas eleições municipais, não tola um pouco a questão dos vereadores, né? E a gente for pensar em quanto disputa, em quanto processo, talvez, de cenários, talvez olhar a eleição dos vereadores é mais interessante do que o próprio elemento do executivo, né? Os dez partidos que mais elegeram vereadores, na ordem, vou falar na ordem, MDB, PT, PSB, PSDB, DEM, PL, PDT, PSDB, PT e republicanos. O PT está em novo. Na verdade, se fosse pegar um pouquinho os partidos de esquerda, tem o PDT, primeiro que aparece o PDT, em sétimo, PSDB, em oitavo, PT e nono, né? Então, em termos de partidos. Os partidos que mais aumentaram o seu número de vereadores. O PT aumentou em 34%, O PSDB em 22%, O DEM, em 49%, Número de vereadores. Os republicanos, em 60%, O PSL aumentou em 37%, O AVANTE, em 116%, É de chorar, né? É de chorar. O PSOL, E é, Vem uma lenda. 59%, Mas o PSOL saiu de um número pequeno, né? E hoje elegeu 89 vereadores. E o novo, O percentual é alto, Mas também saiu do número insignificativo, 625%, Chegando a 29 Vereadores, né? Então, Dos que cresceram do campo da esquerda, Na disputa, A vereança só foi o PSOL, Que hoje tem 89 vereadores. Os partidos de centro-esquerda, PT, PSDB, PSDB e PDT, Elegeram 2 mil vereadores a menos Do que em 2016. Então, se em 2016 já foi, Para nós, Bastante difícil, Né? O processo eleitoral, Do que trata da questão Da vereança, Nós perdemos 2 mil vereadores, Esse campo de partidos de esquerda, E colocando PDT e PSDB também nesse campo, né? Que é um dia que não é, Então, Só se entender o dado, né? A gente perdeu 2 mil vereadores Em relação a 2016. Para a disputa E para a construção Na agenda municipal, É muito significativa Essa perda. Né? E a alta luta dos movimentos também, Porque querendo ou não, Os movimentos No âmbito municipal, Sempre tem alguns vereadores Orgânicos, Os movimentos, Outros não necessariamente orgânico, Mas que conseguem fazer, Reverberar as suas pautas E as suas demandas. Com 2 mil vereadores a menos, É, 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 Vai ser difícil. E tem um estudo Que eu não tenho dado aqui, Agora, Né? Mas tem um estudo Que foi feito Da onde que a esquerda Perdeu esses 2 mil vereadores? Foi nos pequenos municípios. Não foram nos médios E grandes municípios, Foram nos pequenos municípios. Tá? Só para a gente Pensar aí, né? Agora, Agora, Quanto mais tempo eu tenho, Paulinho? 10 minutos, 10, 15 minutinhos. Então, tá, 10 em 10, né? Perfil dos eleitos, Dos eleitos. Continua a grande maioria, Tanto para prefeito, Como para pregadores, Perfil de homens brancos Com mais de 40 anos. Essa é a grande maioria, né? No que trata as mulheres, Tanto para o cargo De prefeita, Vice-prefeita, Vereador, Para todos os cargos Que estão de disputa, Teve um crescimento De 2,7% De eleitas Em relação a 2016, Né? Então, Um percentual muito pequeno De crescimento, 2,7% E mesmo assim, Com esse aumento, O número de mulheres eleitas Para os cargos municipais É de 15%, Que é mais ou menos O que hoje Está a presença Feminina Na Câmara Federal. Olha só, Os partidos que mais elegeram Mulheres E negros Foi MDB, PSD E PP. Portanto, Partidos de direita Foram os partidos Que mais elegeram Mulheres E negros. Mulheres Nas prefeituras, Tá? Tem 12,1% Das prefeituras Serão governadas Por mulheres. Dentre essas 12,1%, 32% São mulheres Negras. 65,5% São mulheres Brancas Nas prefeituras. E mulheres indígenas É 0,15. Tá? Então, Então, Tv Das 12% De prefeituras Que serão governadas Por mulheres 32% São mulheres Negras E 65 Mulheres Brancas. Moroni, Cuida pra não fechar a câmera Já apareceu. Eu sei que eu quero Fazer isso Porque a minha câmera Computador Não sei porquê Ela fica embaixo Não é em cima Então, Eu sempre pego Do pescoço Às vezes Eu tô Falando Mas a câmera Tá filmando O teto Agora eu coloquei Papé na frente É É Eu tenho Grande dificuldade De falar Com alguns Alguns Roteiros, né? Como são muitos Números Eu ainda Não decorei Esses números Eu fiz um esqueminha Então eu me perco Completamente Para os meus esquemas, tá? Para a vereança Em termos De Das vereadoras Eleitas 39% São negras E 59% Brancas, né? Isso quer dizer Do ponto de vista De mulheres Negras O parlamento Ele é mais Acessível As mulheres Negras Do que Executivo Né? 7% De diferença Aí É significativo Em termos estatísticos, né? Então Das mulheres Eleitas Da vereança 39% São negras Mas Mas Olha só Nós tivemos 88 mil Mulheres Negras Candidatas Tá? 88 mil Um pouquinho mais Estou arredondando Mas Apenas 4,5% 4 mil Mulheres Negras Foram eleitas Então De todo O universo De mulheres Negras Candidatas Apenas 4% Foram eleitas Então Se a gente Pensar Que 15% Das Do nosso Desse Processo Eleitoral São Mulheres De todas Que se candidataram Apenas 4,5% De mulheres Negras Foram eleitas Isso Demonstra Que Acho Que Teve E teve Que acompanhou Isso O movimento Das mulheres Negras De se Candidatar Houve uma Estratégia Em relação A isso Igualmente Em relação A os povos Indígenas Mas Nosso Tanto Nosso Sistema Político Apesar Das Conquistas Que se Teve Da cota De 30% Para De mulheres Nas candidaturas E a Grande conquista Que se Teve Da Paridade Do fundo Eleitoral Mesmo Assim Não São medidas Suficientes Para enfrentar O machismo E a Branquitude Do nosso Sistema Político Então Não é Que as Mulheres Negras Não São Candidatas Elas Elas São Eleitas Tá Das Indígenas Nós tivemos 706 Mulheres Indígenas Candidatas 31 Eleitas 31 Eleitas Dos Homens Negros Dos Homens Negros Os Homens Negros No Estécto Total Corresponderam A 38 33 Porcento Das Candidaturas Né 36 Porcento 36 Vídeo 93 Porcento Redata 37 Porcento Dos Eleitos São Homens Negros Então Olha só Mesmo Do ponto De Vista Racial A Diferença Que é Entre Você Ser Um Homem Negro E uma Mulher Negra 37 Porcento Da Morda Desse Processo Eleitoral Tanto Governadores Como Prefeitos São Homens Negros E Mulheres Negras 4,5% Foram Eleitas Só pra A gente Entender Aqui Essa Complexidade Também Né Deixa eu ver Se tem mais Algum Dado Aqui Importante Só pra A gente Depois Do patrimônio Dos Homens 59,6% Dos Prefeitos Eleitos São Homens Brancos E 44 Dos Vereadores São Homens Brancos Né Dos Homens Indígenas Nós Tivemos 1467 Candidaturas Indígenas Teve Uma Uma Estratégia do movimento indígena De lançar candidaturas Né Que se espelha Na questão das mulheres e dos homens Dos homens 168 foram eleitos E nós temos sete prefeitos indígenas no Brasil Só um último dado em relação ao patrimônio O patrimônio A maioria dos eleitos Em primeiro lugar Ficou eleito patrimônio de 100 mil a 500 mil Em segundo Em segundo lugar Os eleitos Ficou entre o patrimônio de 1 milhão a 5 milhões Em terceiro do patrimônio de 500 a 1 milhão Então nós podemos afirmar que a grande maioria das pessoas que foram eleitas Tanto para o perfeito e para vereadores Têm patrimônio de maneira significativa no perfil de renda E o perfil de patrimônio do Brasil Então aí entra a questão da reprodução toda da dimensão de classe Patrimônio tem a ver com classe De todos os candidatos De todas as candidaturas Que teve 20% receberam ao menos uma vez Uma parcela do auxílio emergencial Último dado 30% das candidaturas negras De mulheres negras Têm declarado patrimônio até 50 mil E 170 mulheres negras Que se elegeram Receberam auxílio emergencial Só assim Eu optei por Colocar mais alguns dados Dados para eu fazer Uma análise E agora assim Só uma Um elemento de análise Do que trata no campo da esquerda O resultado eleitoral Eu acho que mostra Candidaturas Que vem com muita potência E são candidaturas principalmente No campo das mulheres As mulheres negras Do campo da luta LGBTI E das juventudes periféricas São candidaturas com muita força E foram as candidaturas Que se tu pegar Entre o perfil de 2016 Para 2020 Teve um aumento significativo Quem saiu Em termos da esquerda Nas eleições Que perdeu muito Foi a chamada Esquerda da branquitude Que é o homem Mais de 40 anos Branco Que domina a máquina Partidária E etc E essa força Que veio nesse campo Dos partidos de esquerda Para a aderência E aí Muitas delas Dessas candidaturas Foram eleitas Com mais voto Portanto Não foram eleitas Em função do coeficiente eleitoral E etc Mas pela força Da luta Do movimento Do coletivo Puxaram o voto São todas candidaturas Que puxaram o voto Para que os partidos Pudessem eleger Mais Vereadores Acho que esse movimento Nós temos que ficar Muito atento E uma pergunta Que a gente faz Nós no âmbito Da plataforma Dos movimentos sociais Para a reforma E o sistema político É que se essas candidaturas Que vêm com tanta força Serão Terão as condições Para que Impludam Esse nosso sistema político Ou ao longo do tempo Serão candidaturas Que vão se Ou não mais candidaturas Mas mandatos Que vão se adequando Ao sistema Como foram A grande maioria Dos mandatos Populares Chamados populares Da década De 80 E 90 Que no início Eram mandatos Populares Com uma dinâmica Diferente Com toda Uma outra lógica De fazer política E com o tempo Acabaram Se enquadrando Perfeitamente Nesse sistema Tanto é Que a gente Foi visto Em 2018 Como status quo E não mais Como antissistema Acho que é uma pergunta Que a gente tem que Se fazer Obrigado Obrigado Moroni Pelas contribuições São vários dados E informações Que a gente pode Conversar e discutir Então agora Fica aberto Para Participantes Que quiserem fazer comentários E Também perguntas Se for o caso Eu vou começando Já Com Algumas questões A primeira Moroni Nessa eleição Aparece esse tema Acho que Com mais força Das chamadas Candidaturas Coletivas E Eu queria te escutar Um pouco Acho Nesse sentido Já que tu falou Esse é um aspecto Dessas Dessas candidaturas Potentes Que você falou E elas não são Um fenômeno Exclusivamente Mais Obviamente Mais forte Nos partidos De esquerda Mas apareceram Algumas também Em partidos Que não são De esquerda O que me chamou A atenção E A outra A grande Presença Dessas candidaturas Nas regiões Norte E Nordeste Também Inclusive Se não me engano Roraima Por exemplo Alguma coisa Assim É um dos estados Que mais teve Candidaturas Coletivas Enfim Então Isso é uma questão A segunda É em relação A Não sei se você tem Uma percepção Digamos assim Dos principais temas Debatidos Nas eleições Não sei como É Se tem Essa informação Olhando um pouco Para a agenda Para as preocupações Das pessoas Claro que O perfil Partidário O perfil De gênero Tudo isso Dá indicativos Mas É um pouco Digamos assim Queria um comentário Teu Acho que Isso ainda Não tem Muito estudo Mais Sistematizado Mas assim Como é que É a tua percepção Do que foi Debatido A impressão Que deu É que Aquele Aquele Debate Mais Mais Marcado Da última eleição Nacional Dos discursos De ódio Enfim Toda essa 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 dinâmica Parece ter Tido Um Arrefecimento Ou seja Não foi tão Intenso Nessa direção Claro que Não se recuperou Aquelas pautas Populares Ainda que Do movimento Popular Enfim Ainda que Elas tenham Aparecido Já um pouquinho Mais Nesse Nesse Novo Nesse Novo Contexto E por fim É Acho que É Considerar Também Essa Essa Claro Ganha Em dados Estatísticos Pouca Pouco Significativo Estatisticamente No total Dos vereadores Dos prefeitos Isso é pouco Do ponto de vista Estatístico Mas do ponto de vista Político A A A A posição De candidaturas LGBTQI Que Acho que Sobretudo De trans Inclusive Várias Várias Candidaturas Eleitas E não só Eleitas Eleitas E Muito bem Votadas Então Como é Como é Que tu vê Também Essa questão Porque De alguma Maneira Se a gente For olhar Os LGBTQI São os que Estão Entre os Mais Atacados Digamos Assim No contexto Desse discurso De ódio E tal Então Como é Que tu avalia Também Isso E Como essa Questão Se Coloca Digamos Assim E por fim A coisa Que me Deixa Bastante Impressionado É Como Há um Crescimento Tanto De eleitos De mulheres E também De negros Dentro De partidos Que não Tem agendas Feministas E nem agendas Antirracistas Então Isso Que é um pouco Chocante Assim Aqui mesmo Em Passo Fundo Nós elegemos Quatro mulheres Mas duas Delas São Absolutamente Antifeministas Uma delas Uma delas Pelo menos Tem uma pauta Assim Totalmente Antimulher E não só Antifeminista A outra Um pouquinho menos Mas também Está nesse Roll Então Isso para falar Aqui da nossa Aldeia Que é típica Elegemos Quatro mulheres Bom Demos uma resposta A cidade Deu uma resposta Porque a última Eleição Tinha eleito 21 homens Vereadores Nenhuma mulher Dessa vez Respondeu Elegeu Quatro Nunca antes Tinha eleito Tantas mulheres Ao mesmo tempo No entanto Claramente Duas delas São de Direita E completamente Com pautas Antimulheres Então Mas isso é um Fenômeno que você Também Descreveu No país inteiro Alguém mais Quer perguntar Deputado Responde só no final Tá Moroni Eu Valdevir Vai lá Então Bom dia De novo Moroni Tudo beleza Eu acho que Os dados Aquilo que o Moroni Apresentou Eu acho que você Já disse isso No início Os dados Eles Até uma certa Medida Falam por si Eles são uma apresentação Uma análise Boa Que você fez Sobre os resultados Mas também Eles não falam tudo Acho que O esforço Nosso De fazer Uma leitura A partir Desses dados E elementos Que não Que não são Obviamente E nunca serão Abarcados Por essa Apresentação Eles são Bastante Importantes E eu queria Fazer Dois destaques Primeiro É isso Quer dizer Acho que Essa discussão Paulo Que rolou Já em vários Outros grupos Fala aqui Do tema Da eleição Em passo Fundo Da nossa Aldeia Eu acho Que mesmo Que tenha Isso que você Fala De serem Mulheres De direita Mas eu não posso Comparar As mulheres De direita Com as Mulheres De esquerda Eu tenho que Comparar As mulheres De direita Com os homens Machistas De direita E por isso Eu avanço Quando eu Quando eu Eu elejo Mulheres Porque senão O debate Fica invertido E ele está Invertido Inclusive Em muitos Setores Da esquerda Tradicional Que faz Uma leitura Equivocadíssima Dizendo que Isso não ajuda Em nada Então A gente precisa Aprofundar Isso melhor Moroni O âmbito Da plataforma Ele tem Permitido Muito Essa Reflexão Enfim Esse é o Primeiro Aspecto E mesmo Nesses 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 Dados Acho que Moroni Já Não vou Nem complementar Porque já Diria Já falou Quase tudo Sobre o O significado Disso De um Desejo Que nós Teríamos De ter Avançado Mais Nessas Representações Mas O segundo Aspecto Eu queria Eu queria Pontuar Moroni Um pouco A sua Fala Final E que Também Está Um amplo Debate Nacional De várias Análises Que Também Os dados Não Necessariamente Falam Ou Apresentam Enfim Eu acho Que a gente Precisa Precisa Atentar Bastante Para Os candidatos E candidatas Eleitas Mas Também Qual a Forma Que eles Se elegeram Aqui Para mim Tem um Dado Muito Importante E isso Está Naquilo Que você Falou De termos Muitas Candidaturas Campeães De voto Que não Ficaram Na raveira Populares De representação Negra Inclusive Em grandes Capitais Enfim Mas eu acho Que a gente Precisa Atentar Para a Forma Como Muitos Desses Mandatos Populares Foram Eleitos Esse Para mim É Absolutamente Fundamental Quer dizer Aquele Formato Não estou Nem falando 2016 Também Mas De 2012 Mesmo Nós Elegemos Muito De popular Entre aspas E muito De Quer dizer Com métodos Piores Às vezes Do que Essa velha Direita Então O que eu Senti E estou Muito animado Com isso Com toda Dureza Que são Esses números Mas estou Muito animado E falo Da minha Aldeia Mas atentando E conversando Com muita Gente Desse país Tem muito Mandato Popular Que se elegeu Sem rabo Preso Tem muito Mandato Que se elegeu Afirmando A pauta De esquerda E não Se escondendo E não Fazendo De conta E não Sabe Fazendo Aquela coisa A gente vai Se eleger Depois que A gente Está eleito A gente Faz a disputa Nesses temas Não Disputa A sociedade Durante A campanha Então E aqui Nós perdemos Votos sim Mas Eu digo Aqui no Brasil Perdemos votos sim E menos mandatos Mas tem Mandatos Que foram Eleitos Que eu acho Que isso Reacende Uma forma De fazer Política E quando Você faz Um processo De campanha Eleitoral Oxigenado Mais participativo Em que as pessoas Começam de novo Tirar o dinheirinho Do seu bolso Para ajudar A financiar A campanha A tendência E a tendência Não é certo Uma tendência Que o mandato Seja mais cuidado Que a gente Vá tensionar Esses mandatos Que a gente Vá para cima E faça Uma dinâmica De recuperação Um pouco Daquilo que Nos é muito caro Como militantes De esquerda Das nossas pautas De direitos humanos Inclusive Então Eu acho Que aqui É mais apenas Do que os mandatos Coletivos Que são importantes Mas eu acho Que tem alguns Elementos aqui Que nos Que nos Podem nos animar E termina dizendo Que nos animar No sentido De um ciclo histórico Que eu acho Que a gente precisa Recomeçar E reconstruir Um pouco nessa direção Também eu acho Bastante importante Obrigado Valdevir Só um comentário Adicional Moroni Aqui na cidade Várias candidaturas De esquerda Por exemplo Falaram Não só no programa De televisão Mas no seu material Dizendo que Eram candidaturas Que defendiam Direitos humanos Coisa que Em tempos passados Não se ouvia muito Assim Então É o que o Valdevir Está dizendo Acho que isso é Não só aqui Em vários lugares Dalmir Bem, então Bom dia a todos Queria dizer Que fiquei muito feliz Não conhecia também O Moroni Mas adorei A explanação dele E essa coleta Dos dados estatísticos Que é tão importante Para a gente fazer Uma análise conjuntural E são tantas questões Que ele traz E que nos fazem Refletir Que até é difícil A gente escolher uma Para conseguir Partir Para a questão do debate E aprofundar A gente tem que realmente Repensar a nossa Democracia representativa A crise da democracia Representativa Ela é muito grande Não é no Brasil É no mundo inteiro Então quando ele traz Essa reflexão De como é que A esquerda Uma parte da esquerda A extrema esquerda Enfim Ela sempre teve A luta anti-sistema Anti-sistema capitalista Ela acabou Perdendo lugar Para hoje A direita E a extrema direita Assumir Esse lugar As vestes Do anti-sistema Que envolve A questão transnacional O capitalismo Se transnacionalizou E o Estado Ele era O lugar De garantia Desse sistema capitalista E daí No momento Do mundo globalizado Os Estados Perderam muita força Para esses movimentos Transnacionais Do mercado O Estado Perdeu muita força Então Tanto nos Estados Unidos Eu acho Como no Brasil Se voltou Um nacionalismo Achando que ele seria Uma forma De trazer Alguma garantia E algum benefício Para uma parte Da população Que sofreu os efeitos Desse neoliberalismo E aí O Trump Conseguiu fazer isso Nos Estados Unidos O Bolsonaro Conseguiu fazer Isso no Brasil Com esse discurso Nacionalista E o conservadorismo E o reacionarismo Hoje são muito fortes Não é só O conservadorismo Os valores Conservadores morais Que a gente vê lá Dos neopentecostais Que estão muito fortes No Brasil Mas hoje a gente vê Um movimento Que vai além Do conservadorismo É reacionário É reacionário Então É realmente Muito preocupante E os dados Que o Moroni Traz aí Demonstram isso Mulheres E negros Que estão se elegendo Aumentaram Talvez Mas com a pauta Conservadora E às vezes Reacionária E a questão Do patrimônio Moroni Essa também É uma questão Que me preocupa Nós tivemos mudanças Nas questões Das regras eleitorais Tentamos aperfeiçoar O sistema Da democracia Representativa Da questão Eleitoral Agora tem que ver Até que ponto Realmente isso Tem funcionado O nosso Supremo Tribunal Federal Entendeu A meu sentir De forma acertada De que deveríamos Vedar as doações Eleitorais Por pessoas jurídicas Acho que isso Foi um avanço Mas quando ele Vedou A doação eleitoral Para Das pessoas jurídicas Então Permitindo que se Fizessem doações Eleitorais Por pessoas físicas A regra De limitação Da doação Pela pessoa física Foi muito tímida E aí Por isso A gente tem visto Que muitas campanhas E muitas pessoas eleitas São aquelas Que tem condições Patrimonial Alta Para se eleger Então a gente tem Que repensar Eu acho também Uma forma De lidar Com a questão Do financiamento Da campanha Mesmo que seja Por pessoas físicas Porque senão É os milionários Que tem condições De financiar Campanhas Bom Basta ver Eu acho que fizeram Lá em Porto Alegre Tem uma lista Não sei se todos Acessaram Quem são os financiadores De pessoas físicas Da campanha Do Melo E de quem são Os financiadores De pessoas físicas Da campanha Da Manoela E a gente tem Que repensar Eu acho que isso Também Temos que ser Propositivos E ver o que A gente vai fazer Para tentar resolver Essa situação Que é bem Complicada Obrigado Dalmir Só para Aproximar Para vocês Viu Dalmir O Moroni Foi um dos Grandes Organizadores Do movimento Da infância No Brasil No início Dos anos 90 Então Depois teve uma atuação Muito grande No movimento Nacional de meninos e meninas De rua E é um pai Que adotou Quatro Quatro moleques Lá de Santa Rosa E levou eles Para Brasília Como ele estava falando No começo Já não são mais moleques Já são moços Grandes Adultos Quase Então é uma figura Assim que Além da sua militância Também tem um compromisso Pessoal Com a causa No sentido Da sua própria vida Pessoal e familiar Então É o dom contigo Bom Bom dia a todos Cumprimentar o Moroni Excelente exposição E Eu já tinha ouvido Em algum momento Mas Hoje Tive a oportunidade De te ouvir ao vivo E A cores Só quero registrar A presença do Félix Que é um aluno Da pedagogia E que está participando Então Também cumprimentar o Félix Dizer que ele Está convidado Quando quiser participar Mas eu Eu ia colocar Uma questão Quando me escrevi Que o Damiro Já colocou Que essa questão Do avanço E o Paulo Também destacou O Valdemir Também O avanço Digamos Do conservadorismo Através Dessas Exatamente Dos movimentos negros Da presença Do negro Das mulheres E etc Então Eu só Reforçaria Essa questão Do avanço Que o conservadorismo Tem Através Dessa presença Ou dessa Pauta Que é assumida Por pessoas Que pensaríamos Há um tempo atrás Que evidentemente Teria entrar Em uma pauta Ou em partidos Com pautas Próximas Dessas questões Que Eles representam O fenômeno Da religião Moroni O quanto Está sendo avaliado Pela esquerda Suficientemente Eu acho Que é um elemento Que talvez A gente tenha Que avaliar Muito melhor A questão Também Das mídias Eu gostaria Um pouco Porque Nem momento Foi falado A questão Das mídias Que Essa Campanha Foi diferenciada Exatamente Por essa presença Ou essa utilização Fundamentalmente Das mídias Embora Outros contatos Mas teve Alguma Repercussão Pontual Esse momento Específico Da campanha Nesse momento Pelo uso Das mídias Que nós temos Aí E aí Eu perguntaria O quanto A mídia Tradicional Que é muito Acusada Especialmente Pelo PT Por tudo Que houve De desmonte Da própria Imagem Do PT De fato Essa mídia Ainda tem O poder Que Às vezes A gente atribui Ou se Esse poder Diminuiu Seria isso Muito obrigado Abraço Obrigado Eldon Pela presença Sempre é importante Aqui Eldon é um pesquisador Fundamental Aqui na nossa Faculdade de Educação E também Associado Da comissão Dalmir Também associado Da comissão Só o Ademar Ainda não é Que vai falar agora Mas ele também Vai se associar logo Não é Ademar Tua vez Eu não sou associado A que Paulinho? Da comissão De direitos humanos Tu ainda não é associado Formalmente Ah tá Formalmente Agora fiquei Assustado Nossa Já fiz Há algum tempo Parte inclusive Da comissão Da plataforma Descas Quando estava lá Na Caritas Entendi Na Caritas Brasileira Ainda era Desc Depois Até chegar O nome Desca Com a Questão ambiental A minha questão Maior Talvez Moroni Nos ajudar Numa reflexão É a dificuldade Ainda que nós Temos Nas Composições Nas articulações Com Os chamados Partidos de esquerda Parece que nós Estamos muito Ainda Centrados Nas questões Pessoais E Do que Digamos Naquilo Que os partidos Chamados de esquerda Defende Por exemplo Aqui em Passo Fundo Eu não estou dizendo Que não tenha razão Mas só para Falar aí Da nossa aldeia Como vocês estão chamando Falando da nossa cidade Digamos PDT É um partido De esquerda E por exemplo Nós tivemos dificuldade Por quê? Porque Nós pessoalizamos Obviamente Com razões Onde houve Defesas Do ponto de vista Ideológico Que a gente Não comunga Com isso Mas eu não sei Em outros estados Isso já não ocorria Entende? Então Em algum momento Acho que a esquerda Na minha avaliação Tem perdido muito isso Essa Essa ideia De centralizar Muito mais De forma pessoal Em pessoas E não mais No conjunto De partidos Por isso que PSB Essa é a avaliação Que Moroni Colocava Está ou não No campo Da esquerda Entende? Então São dificuldades Que a gente Vai tendo Ao longo Ao longo Do tempo Ao longo Dos anos E parece que Cada eleição Parece que ela tem Um formato Uma configuração De forma diferente Qual é a dificuldade Realmente Que aponta Para nós E continuamos Desculpe Num campo Mesmo Chamado Partido dos Trabalhadores A gente A gente Ainda Tem tido Uma atitude Como se Também Nada Tivesse acontecido Por exemplo Ao investimento No processo De formação Continua sendo Muito pouco Entende? Acho que a gente Vai deixando O barco Levar E nós Deternadas Pautas Que são Caras Para nós Importantes Para a formação De novas Lideranças Nós também Temos abandonado Ao longo Desse período O que eu quero dizer É que também Nós não temos Nos preparado Nós deixamos Para a última hora No último momento Agora Nós vamos discutir Não há uma discussão Mais ampla A partir da base Da sociedade Para que a gente Possa construir Algo coletivo Com pautas Coletivas Aí fica Eu candidato Sabe? Aquilo que a gente Brincava, Boroni Com o ING E a ONG Entende? Então No campo Da disputa Eleitoral É o ING Né? É o indivíduo Lá Ele se propondo Quer dizer Eu não tenho mais Uma disputa A partir do coletivo Eu coloco Essa pauta Para dentro Do coletivo Mas sou eu Então Acho que Talvez Uma avaliação Nesse sentido Me interessaria Neste momento Concordando Já o que já foi Levantado Anteriormente Pelos demais Obrigado Adhemar Sim A minha observação Foi no sentido De te convidar Para se associar Formalmente A CDHPF Foi nisso Tá Adhemar Mande a ficha Mande a ficha Eu já estou Muito bem Então Quero agradecer Também ao Félix Fique convidado Félix Nesse mesmo link A gente tem Sábado de manhã Às nove e meia Reuniões Então fique à vontade Moroni contigo Tu desligou O vídeo Para melhorar A conexão Mas se tu puder Abrir agora Porque senão a gravação Fica ruim Nós fechamos Para facilitar Vamos ver se Vai Não vai travar Porque a internet Está meio travando Bom Eu acho que Sem as questões Que Foram levadas Vou trazer elementos Responder Eu não vou Nenhum Mas não Vou trazer elementos Começando Pela Essa última Adhemar Dessa questão Nesse conflito Entre a ação política Que tem a ver Com pessoas Com indivíduos E a ação política Que é coletiva Nós temos Um embrólio Que tem a ver Com a A forma Como Foi construída Não só no Brasil Mas no ocidente Como um todo A questão Da representação A representação Ela é muito Focada No indivíduo Então que tem Uma dinâmica Quem quer Que seja coletiva Que é a ação política A ação dos partidos Mas quando cai Na expressão maior Do que é entendido Como política Que é a eleição E os mandatos É indivíduo Né Então essa tensão Entre O político Coletivo A ação política Coletiva Que é a política E a ação política Do indivíduo Né Vai sempre existir Porque tem uma coisa Uma lógica Aí Contratitória Em que A a a democracia Ocidental Liberal Não resolveu Até porque Dentro da Do uma Do Do ser liberal O peso maior É no indivíduo Não é no coletivo Lembrando que nós estamos É numa democracia Liberal Né Então Eu não acredito Que se consiga Resolver Esse conflito Que você coloca No mar Dentro desses Parâmetros Democráticos Que nós temos Né É uma democracia Liberal E todo Liberalismo Sempre privilegia O indivíduo Em relação Ao coletivo E assim É também Acaba sendo Também Infelizmente Na sua Política Que nós temos Né Sobre a questão Das candidaturas Coletivas Inés Que junto Com algumas Outras Organizações Estão Fazendo Um mapeamento Aqui ainda Não está Concluído Para entender Melhor O que são Essas Candidaturas Coletivas Até porque Elas não se apresentam Como candidaturas Coletivas Então Não tem Como Buscar Isso No banco De dados Do TSE Que foi Basicamente Os números Que eu apresentei Foram Tirados Do banco De dados Do TSE Então A gente fez Um levantamento Em relação As candidaturas Coletivas Que disputaram Eleição Vamos Tender Agora As que foram Eleitas E tal Mas É uma coisa De garimpagem E garimpar O que Está Pelo nome Da Candidatura A gente vai fazendo Essa tentativa De checagem Mas eu acho Que o que Sim teve Várias candidaturas Chamadas Coletivas De partidos De direita Não foi um processo Só Em relação A partidos De esquerda O que chama Atenção Nessas Candidaturas É que Boa parte Delas Elas Não são Expressão De um movimento Por exemplo Não é o movimento De moradia Que resolve Disputar Uma cadeira Na vereança E que Escolhe Quatro Das Suas Lideranças Para disputar Esse espaço É muito Pouco Isso Então as Candidaturas Coletivas São muito Poucas Expressão De movimentos Organizativos Boa parte Delas O que chamam Boa parte Delas Se juntam Em função Do processo Eleitoral Então a gente Tem que Ver Isso Ver Que acho Que no início A gente tinha Muito uma leitura Que as candidaturas Coletivas Eram fruto De um processo Coletivo De movimento Organizativo E tal E tal E não Boa parte Delas Não é isso Se não é isso É o que Então essa É um pouco A pergunta Mas tem Experiências Muito legais A respeito De Candidaturas Coletivas E mandatos Coletivos Também O que me Preocupa Nisso É que tem Uma tendência Até por parte De quem Está Compondo Essas Candidaturas De tentar Normatizar Portanto De tentar Legalizar Eu acho Que vai ser Um erro Enorme Se fizer isso Não se tem Experiência Suficiente Ainda Tanto De entendimento Como de Metodologia E de dinâmica Para se pensar Uma legalização Desses Mandatos Coletivos Eu acho Que se fizer Isso Vai cair Em engessamento Que vai matar Esse processo Que pode ser Um processo Bastante rico Sobre a questão Dos temas Paulinho É que não tem Um levantamento Sobre isso Ainda O que Os estudos Que Que foram Apresentados E tal Vão muito Nessa linha Que você Coloca E talvez Por ser Uma eleição Municipal Mas Aquela agenda Que estava Vindo Desde 2010 Com o Serra Quando o Serra Pauta Kit gay Questão De aborto Neocivil Que eu reproduzo Em 2014 Vai Se reproduzindo A esfera Federal Que é A que a gente Chama de agenda Dos costumes Isso parece Que não Se deu No âmbito Municipal Mas também Nesse âmbito Municipal Se discutiu Muito pouco A questão Da cidade Então se discutiu O que? A pandemia Em algumas cidades Teve um peso Mas também Não foi Uma grande Pauta Nos debates Então está difícil Da gente Identificar Isso Talvez Isso seja Muitas Como a Boa parte Das campanhas Se pautam Pela Pesquisa De estratégia De marketing E como Associaram E como As pesquisas Percebiam Que o eleitorado Ia para um Campo Mais moderado Talvez Isso possa Ser um Dos elementos Que a gente Precisa olhar Talvez Esse processo De ir para Esse campo Eleitorado Ia mais para Um campo Moderado Tirou Da agenda Temas Mais conflitivos Na nossa sociedade Do debate A questão Da vitórias Principalmente De trans Acho que é Bastante significativo Nossa plataforma Lançou Uma campanha Quero me ver No poder Onde tinha um peso Forte A população trans Nessa coisa Quero me ver No poder Que não posso Ter um poder Masculino Branco Hétero Cristão E proprietário E assim Com votação Significativa O nosso país A nossa sociedade Para entender É difícil Quem que poderia Imaginar Que em 2020 Nesse contexto Todo que nós temos A gente teria Candidaturas Trans Puxadores De voto E tivemos E tivemos O que eu acho Que é Na plataforma Que está se perguntando Isso Que essas Candidaturas Que foram Vitoriasas E com esse Perfil de vitória Política Não só eleitoral Mas com vitória Política Elas não podem Ser vista Como o quanto Nosso sistema É democrático É tão democrático Que permite Que homens E mulheres Trans Sejam eleitas E de maneira Significativa Entendeu? Assim Para nós Da plataforma Isso é muito Caro Que isso Não seja usado Como um argumento Para dizer Olha como Nosso sistema Democrático Tanto é Que elegemos Mulheres Trans Mas para a gente Ver o quanto Ele é Antidemocrático Que só agora Nós estamos Conseguindo eleger Mulheres Trans E que elas São Esse campo É exceção Que a grande Maioria Continua Nos espaços De poder Com aquele perfil Que eu tenho Que eu tenho Antes Sim Tem uma Um Número significativo De negros Mulheres E tal Sendo eleitos Pelos partidos De direitas Tem isso Né E Temos o debate Que nós fizemos Na plataforma Quinta-feira Justamente sobre isso Que nós estamos conversando E surgiu isso Né E as mulheres Dizem assim Tem mulheres De direita Sim Tem negros De direita Sim Né Nós não somos Uniformes Nós não somos Uma única Coisa Né Mas eu pego Muito nisso Que o Valdovir Diz Mesmo Mulheres De direita Sendo eleita Se você Contapor Há homens De direita Tem uma Diferença Né Tem uma Diferença Mas Uma pergunta Que nós Devemos Fazer Também Que tipo De acolhimento Os partidos De esquerda Fazem Para essas Candidaturas Que tipo De acolhimento Se faz Né Só uma 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 Pergunta Né Eu tenho toda Concordância Com a fala Do Valdovir E tudo Né Que tem uma Questão Desses mandatos Da forma Como se eleger É muito Diferente Do 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 Habitual Não vou falar Do tradição Mas do habitual Que a grande maioria Dessas candidaturas Foram eleitas Sem ter A máquina Partidária Tanto em relação Ao pessoal PCdoB PT E tal Não eram Candidaturas Que Detinham A máquina Partidária Né Isso é um dado Importante A gente sabe Que no processo Eleitoral As candidaturas Que detêm A máquina Partidária Mesmo com Esses elementos Que o Dalmir Coloca Na questão Do fundo Eleitoral Tem uma vantagem Muito grande Porque também Além disso Que você coloca O Dalmir Da forma Como se elegeram Tem uma diferença Da forma Como construíram A sua candidatura Eu pego Por exemplo As mulheres negras Os movimentos De mulheres negras E dos povos indígenas Que foram Dos movimentos Que acompanham Mais nesse processo Eles estão discutindo O processo eleitoral Há muito tempo Qual era a estratégia O processo Da escolha De quem Seria As candidaturas Foi um processo Coletivo Então tem Diferença Da forma Como se eleger E tem uma Diferença também Da forma Como se tornaram Candidatos E candidatas Né Eu acho isso Muito importante Porque você Resgata Um pouco Esse processo De movimento Tanto das candidaturas Ser entendida Como um processo De movimento E talvez A gente peça Futuramente Ter candidaturas Fruto de movimentos E não só Necessariamente De partidos Né Acho que isso é Uma questão importante Assim Nossa plataforma Que defende O financiamento Público exclusivo De campanha Né Conquista A questão Do STF Declarar O financiamento Por pessoa Jurídica Foi uma Grande Batalha Que a plataforma Partitivamente É Péssimo Essa questão Da doação Pessoa física Ser associada A A renta Que queria Essas distorções Que você fala No máximo Poderia ter Doação de pessoa Física Seria limite Baixo Baixo Né Não limite Basado na Fortuna Do Dória Que foi feito Isso Né Que é um limite Baixo Onde o campo Popular Poderia estar Contribuindo Também Né Porque o que foi Feito No caso Da doação De pessoa Física Pegou como Teto A contribuição Milionária Que tinha a ver Ali com a Contribuição Toda hora Que o dia Da da campanha Dele próprio Então No máximo Tem Porque resgato Um pouco Isso que o Valirio Fala Da contribuição De você Lá Pegar e fazer A sua Contribuição Compromete E tal Mas tem Que ser Um limite Que a Dona Maria Possa Estar Contribuindo Né A A questão Do fundo Eu acho Que tem Do financiamento É que teve Alguns avanços Uma delas Essa Não De pessoa Jurídica Teve Essas conquistas No campo Vocês podem Perceber Tudo foi No campo Judicial Né Não do Parlamento Não Legislativo Né A questão Do financiamento De empresas A questão Do financiamento Proporcional Tudo isso Né Mas Acho Que nós temos Que avançar Mais nisso Por exemplo Os critérios De partilha Do fundo Eleitoral Ele não É um critério Que Que Oportunize Uma melhor Disputa Entre os Vários partidos Porque ele Privilegia O critério Do número De bancada Da bancada Que é o mesmo Critério Usado Para distribuição Do fundo Partidário Porque nós Entendemos Que o fundo Eleitoral Devia ter Outros Néus Que envolva Outras variáveis Que não só A representação No parlamento Porque senão A tendência É sempre Quem está Forte no parlamento Continuar forte Que vai receber Mais recursos Isso é uma questão Então os critérios Da partilha Do fundo E outra Mesmo Nós estamos falando Esse levantamento Vai ser chocante O resultado Mesmo tendo Essa questão Da paridade Na distribuição Do recurso Entre os 30% Que são destinados Às mulheres Tem que ser Proporcional O número De mulheres Negras Candidatas Com as brancas O mesmo Em relação A 70% De homens Brancos Negros O que Está vindo Com uma tendência As mulheres Negras E os homens Negros Foram os últimos A receber Parcelas Do fundo Ora Eu recebo Recurso No início Da campanha Eu tenho Muito mais Estituto Fazer campanha Do que Receber Dois dias Antes De pé Nessa campanha Então assim Como A questão Do racismo Estrutural O pé Em todos os Índios Então isso Nós estamos Fazendo um estudo Mas a gente Está vendo Uma certa Tendência A ter acontecido Isso Mulheres Negras E homens Negras Receberam O recurso Do fundo Partidário Muito depois Do que Mulheres Brancos Elton Sobre a questão Da religião A gente não tem No No Dados Do PSA Não é pedido A religião Né Nós Temos muito Receio De eu mandar Isso Quem Demandou Nós sempre Demandamos Para o parlamento Para o parlamento A questão No momento Das candidaturas Que é o registro Racial O parlamento Nunca Provou Isso Nessa Reforma Eleitoral Que fizemos Nós provocamos O PSA E o PSA Colocou Isso Numa Resolução Então Se eu tivesse Um movimento Para pesquisar Colocar isso No momento Da candidatura A gente poderia Ter esses dados Em termos De religião Eu não sei Se é interessante Ele fazer Isso Num momento De fundamentalismo Como nós estamos vivendo Se não é melhor Melhor Não se Não A isso A gente não tem Ainda um estudo Não com base No banco de dados Do PSA Porque É isso que eu estava Explicando Sobre A questão Do peso Da disputa Do povo Da religião Nessas disputas Municipais Que é um pouco Aquilo que eu estava Colocando Temos de hipótese O crescimento Da direita Não veio Dessa bancada De quem Era da área Da segurança Quem achava Que poderia Estar explodindo Isso Né Esse cruzamento A gente fez Pela questão Profissional Que eu tenho Dado profissional No banco Do TSE Né Da onde que está Vindo A gente acha Que tem a ver Com o fundamentalismo Religioso Né Isso tem A ver Em relação A isso Né O fato É Que hoje E é isso A gente tem que Se perguntar Não como partido Mas também Como organização Da sociedade Desse nosso campo Eu falo Porque hoje A maior força De quem está Cotidianamente Na vida Do povo É a religião E principalmente A religião Do fundamentalismo Aquele trabalho De base Formiguinha Dos anos 80 Hoje quem faz São as igrejas Fundamentalistas Né Então Esse contato Mais direto Da educação popular Está hoje Com outros Objetivos políticos Com outros Parâmetros Com outro Tudo É isso Nós temos que Ficar atento A isso também Como que o campo Chamado progressista Das religiões Estão enfrentando isso Né Eu acho que Uma parte legal Que é Organização Dentro dessas Dessas igrejas Como um campo Progressista De esquerda Nós temos Uma frente evangélica Pelo estado De direitos Nós temos Evangélicas Pelo Igualdade E gênero Nós temos Vários movimentos Né Eu acho interessante Mas do ponto De vista Eleitoral A gente tem Muita dúvida Qual é Foi a estratégia Que foi a estratégia Basicamente De se apresentar Como uma frente Evangélica Progressista Né Colocando o campo Das religiões Também Nesse espaço Da disputa Eleitoral E política Né Então Não que A questão Das pessoas Não poderem Ser organizado No ponto De vista Das suas religiões Mas vocês estão Entendendo assim Que usar O mesmo referencial Do tema A frente Evangélica O tema A frente Evangélica Progressista Né É complicado O ponto De vista É isso Do estado Laico A gente acha Que deveria Ter sido Feito Uma outra Configuração Nessa disputa E não usar Os mesmos Instrumentos Que a direita Usa Em relação A questão Das religiões Né Das mídias Eu acho Que ainda Precisa Mais estudo Para a gente Poder afirmar Qualquer coisa Eleição Municipal A gente Não sabe Ainda Pelo Peso Eu falo As pessoas Falam Mídias sociais E tal Eu acho Uma questão Uma intuição Nas eleições Municipais Tem mais a ver Muito mais a ver Com a questão Do uso Do whatsapp Que quem Tu recebe Alguma mensagem Do whatsapp Algum das tuas relações E se tu recebe Alguma mensagem Das tuas relações Com certeza Tu vai olhar De maneira Diferente De uma maneira Genérica Que venha Como propaganda Né Então eu acho Que tem que ser Pesquisado Melhor Eu acho Que tem Uma perna De força Sim Da Das Das Da grande Mídia Na disputa Mas É uma perna De poder Relativo Ela está Faltando São Paulo A grande Mídia A Globo Band E tal Está faltando A eleição De São Paulo Então tem Uma perna De poder Mas não Tanto Né Eu acho Que tem Que eu precisaria Estar pesquisando Talvez A perda Da influência Do horário Eleitoral Gratuito Na disputa Eleitoral Né Os partidos Fazem mil Coligações Para ter Mais tempo De TV E eu não sei Se hoje O tempo De TV É tão Importante Na Na disputa Eleitoral Ou na definição Do voto Como foi Um tempo Atrás Eu tendo A achar Uma coisa Bem intuitiva Que não é Mais Não tem Mais aquele Peso Que eu tinha Antigamente Um pouco Isso Muito bem Moroni Acho que você Abordou todas As questões Claro Isso implicaria Todo um Aprofundamento Cada um Desses pontos É um É um Debate Né Mas enfim Acho que Trouxemos vários Pontos Também já Estamos com 11 horas Então Quero te Agradecer Muito Pela Tua Contribuição Lembrar Que a gente Então vai ter Encontro No sábado Que vem Com o Dudu O Duda Perdão Sobre Ancestralidade E Direitos Humanos E Dizer que Seguimos Nesse Debate Nesse Diálogo E nessa Construção Moroni Obrigado Sempre Pela tua Contribuição Pela tua Presença Sempre Fundamental Nesse Debate Nesse Processo Tchau Obrigado.